MÚSICA 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 Amém. Não há, ó gente, ó não, o ar doeste do sertão. Não há, ó gente, ó não, o ar doeste do sertão. Coisa mais bela neste mundo não existe do que ouvir um galo triste no sertão que se faz voar. Parece até que a alma da lua que desponta, despolquida na garganta desse galo assunça. Não há, ó gente, ó não, o ar doeste do sertão. Não há, ó gente, ó não, o ar doeste do sertão. Não há, ó gente, ó não, o ar doeste do sertão. Não há, ó gente.